Eu tenho um cavalinho alazão Cavalo que é de minha estimação Quando vê moça bonita empaca Só para agradar o seu patrão Eu tenho um cavalinho alazão Cavalo que é de minha estimação Quando vê moça bonita empaca Só para agradar o seu patrão Não adianta lhe meter a espora E dali não vai embora Eu tenho que descer e puxar O cavalinho então começa a relixar Eu tenho um cavalinho alazão Cavalo que é de minha estimação Quando vê moça bonita empaca Só para agradar o seu patrão Eu tenho um cavalinho alazão Cavalo que é de minha estimação Quando vê moça bonita empaca Só para agradar o seu patrão Não adianta lhe meter a espora E aí dali não vai embora Eu tenho que descer e puxar O cavalinho então começa a relixar E aí dali não vai embora Tchau! Legenda por Sônia Ruberti